Fala rapaziada, tudo beleza? Júnior Santos aqui Depois de um tempo sem aparecer Sem dar as caras Não vou dar as caras hoje também de novo Vou postar esse vídeo Nesse estilo que você pode escutar aí E tá fazendo qualquer outra coisa Mais importante do que me escutar Talvez E... É, câmera pra frente se você gosta de ver paisagens Eu tô aqui um pouco perto da praia Deixa eu se encarar assim um pouco mais Não dá pra pegar muito lá não Deixa eu tentar mudar o ângulo um pouco Ah, assim vai ficar ruim Sei lá Assim Ah, vamos assim mesmo Então pessoal, olha só Não tenho vindo aqui É... Muito no YouTube Porque Não tem tido novidades Né? A situação aqui continua a mesma Pra pior Não melhora Na questão do bichinho chinês Que a gente tá falando Pode ficar falando nome aqui também Porque o YouTube corta a monetização do vídeo da gente E eu não vou ficar vindo fazer vídeo Só pra... Sabe? Ficar falando as mesmas coisas E ficar inventando coisa pra fazer vídeo Pra... Pra... Vim aqui É... Encher linguiça Situação em Portugal Não tá boa Há mais ou menos um mês e pouco atrás Liberaram os restaurantes Um mês e pouco Dois meses De quando eu vim da França Não lembro quando eu vim da França também não É... Abriram os restaurantes Pra pessoal ir Com limite de pessoas E pá 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 Mas... Porque os números estavam caindo E não sei o que Abriu as portas pra vir Gente Tudo quanto é canto Aí veio aquele pessoal lá Da... Da final do jogo aí E encheu as ruas E encheu os estádios E encheu tudo E os números aumentou Aí a gente já podia sair Já não pode sair mais Né? Fizeram Faz mais ou menos umas duas semanas atrás Ou três semanas Eles abriram Flexibilizaram um pouco mais Teve algumas áreas que podia abrir Por exemplo Restaurante Até As... A uma da manhã Mas aí ficou só uma semana Ou nem uma semana E já voltou de novo Pra dez e meia Aí já fechou os finais de semana também Final de semana agora É só até as três horas da tarde Aí ficou uma, duas semanas assim Até três horas da tarde Aí agora Os finais de semana Pra você entrar num restaurante É... Você vai ter que ter o teste negativo do bichinho Ou seja Nada de novidade Só vai piorando a situação E... E eu como eu não tenho feito vídeo Não tenho feito muita coisa Eu tenho observado algumas pessoas Daqui de Portugal Que gravam vídeos Ou melhor Alguns irresponsáveis Algumas pessoas que não tem noção nenhuma Que fazem de tudo por uma visualização Não importa se... Se a pessoa que está escutando Vai usar a influência dela Pra tomar alguma decisão na vida Entendeu? Estou um pouco chateado Com um conhecido Não é meu amigo Mas é um conhecido Porque eu já bati papo Que eu já bati papo Muitas vezes A gente tem telefone A gente troca ideia De ver uma... Não... Não vou dizer que foi por maldade Porque eu não sei Não vou dizer que foi com intenção Porque eu não sei a intenção Do coração de ninguém Mas um cara aqui do YouTube Aqui de Portugal Incentivou uma família A comprar passagem com ele Que ia liberar tudo O cara foi lá A família foi lá Comprou passagem Não deixou ninguém embarcar Perderam o dinheiro Não retornou Ou seja, é uma bagunça Esse lance de YouTube Pra mim virou uma bagunça Eu fico triste Eu fico pensando em... Em tentar mudar O tipo de conteúdo Pra eu produzir Algum outro tipo de coisa Por quê? A gente lidar com... Com imigrante Com o sonho das pessoas É muito sério E eu tô vendo Muita gente desesperada Tem forma de entrar em Portugal Hoje? Tem Existe forma de entrar em Portugal E tem gente no YouTube Incentivando as pessoas a virem Gente, não tem trabalho Tem gente aqui Que tá passando dificuldade Aí você chega novo Você não tem conhecimento Você não conhece dos lugares Aí pra você... Pra você alugar as coisas Tá difícil Outro dia chegou uma família Aí eu tava numa live Fazendo a live no Instagram Fazem o que tem O camarada viu a live Participou E depois me mandou mensagem No privado Juninho Eu vim Pô, tô passando dificuldade Assim, assim, assim Assado Poxa, eu me preparei Eu assisti muitos vídeos Tem gente que acha Que assistir vídeo Se prepara Mas a pessoa não olha A razão do negócio Aí vem pra cá Passa dificuldade com o filho Não tá conseguindo alugar Apartamento Tá entendendo? Por quê? Porque tem... O senhorio não flexibilizou O preço dos aluguéis Não abaixou Entendeu? O preço dos aluguéis Continua caro Pra você alugar agora É mais burocrático ainda Por quê? Porque o dono da casa O dono da casa Por exemplo Tem a casa lá Ele não vai querer Colocar a casa dele Na mão de qualquer pessoa Tem gente perdendo emprego Tem gente que não tá trabalhando Agora imagina você Que tem uma casa Você vai alugar ela Pra alguém que não tem renda Pra alguém que acabou De chegar do país dela E não tem Um trabalho fixo Não tem um contrato Estável Entendeu? Aí eles pedem Seis meses de calção Aí vem um cara Com família pra cá Com 3, 4 mil euros Achando que é dinheiro Gente 3, 4 mil euros Você vai gastar quase Pra alugar um apartamento Pra você Pra sua família Entendeu? Aí o pessoal Vai pro Instagram E fica vindo Esses videozinhos Desses TikTok Olha o que você pode Comprar em Portugal Com 10 euros Aí o cara entra lá Comprar uma lata de sardinha Um pacote de macarrão Um pacote de sal Uma lata de óleo Vai lá e põe o videozinho E o pessoal fica no Brasil Nossa Em Portugal Com 10 euros Você compra muita coisa Gente Quem vai viver Comendo sardinha E macarrão A vida toda? Ontem Eu tava num trabalho Conversando com um camarada Lá que já tá Que tem muito tempo Aí eu falei com ele Ah mano Vamos programar Um final de semana Da gente fazer um churrasco Ele falou Nossa Júnior Tem meses que eu não sei O que é comer uma carne Como que uma pessoa Mano Se dá o luxo De sair do Brasil Pra vir morar fora Pra trabalhar E não poder comer uma carne Mano Isso é de pessoa Que já tá aqui Que eu conheço Já tem mais de dois anos Aí chega um novato Pra passar dificuldade Com família Com esposa Com Até pessoa sozinha Um cabra solteiro Uma mulher solteira Desenrola Aluga um quarto De 300 euros Entra em qualquer canto Entendeu? Vai trabalhar Pra receber salário mínimo 700 euros Paga 300 Num quarto Não tô querendo desanimar Ninguém não Tô querendo mostrar Pra vocês A realidade de hoje Pra que esse desespero De sair Ah Júnior Mas no Brasil Tem o genocida No Brasil A gente tá passando pior Tá pior Mas tem a casa De um familiar Que te ajuda Que ninguém ajuda ninguém Entendeu? Você tá em outro lugar Em outro país As pessoas Não tem obrigação Nenhuma De te ajudar Eu tô jogando Uma verdade Nua e crua Eu O que eu vejo aqui Eu tento mostrar A realidade Não é pra desanimar A verdade Ela tem que ser dita Aí acontece O camarada Que é meu conhecido Assim De Youtube Que eu conheci Através do Youtube Vende passagem pra família A família não vem Perde mais dinheiro A crise tá aí Todo mundo passando dificuldade Qualquer dinheiro Agora pensa Três passagens aéreas Que você vai perder aí Nada nada Nós estamos falando De quase uns nove mil reais Num tapa Por quê? Porque o camarada Pra eles Sobre muitos Que mexem com o Youtube Aqui Não quer trabalhar Eles quer viver Das custas de vocês É Das custas de vocês Que estão aí Pra vender qualquer coisa Não Vem Não sei o que tem Aí quando eu falo assim Gente procura um advogado Para um advogado Que tenha Que tenha Credibilidade Que ele vai te instruir Por quê? Na minha opinião Não é o momento De sair do Brasil Pra lugar nenhum Pra lugar nenhum Eu não aconselho Pela Desculpa Pelo menos aqui Na Europa Eu não aconselho ninguém Estados Unidos Tem muita gente Indo pelo México Se fudendo Sendo preso Sendo deportado Toda semana É avião novo De brasileiro Deportado E beleza Quem gosta dessa vida De cachorro De ficar sendo preso E solto E preso E solto E passar dificuldade Que vai viver essa vida Eu não aconselho ninguém Agora Europa Gente Principalmente família Dá uma quietada no facho Não gasta seu dinheiro A toa não Pelo amor de Deus O povo fala Ah você é arrogante Ah você já tá aí Mano Mas o que é dinheiro Você tá aqui E passar dificuldade Eu tô aqui As coisas não tá fácil Não tem muito trabalho Os pouco que tem O pessoal quer pagar pouco E se a gente não aceitar o pouco A gente não pega é nada Tô falando de mim Que já tenho Três anos de Portugal Com documento Eu posso fazer qualquer Eu vou acabar entrando Pro tipo de trabalho Que eu nunca gostei de fazer Eu tô pensando Em largar a obra E ir pra Uber Ou Uber Eats Alguma coisa assim Por quê? Eu não gosto De trabalhar Dentro de carro Dirigindo pra lá Eu tô procurando Um lugar pra lavar o carro Eu não gosto Desse tipo de trabalho Não é algo que Aqui tem lavagem 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 Deixa eu ver aqui É Eu não gosto Desse tipo de trabalho De ficar sabe Sentadinho Arrumadinho Meu negócio é ir na construção ali Faço meu trampo E arrocha E entendeu? Eu gosto é disso Mas mano Tem uma galera E não é qualquer um Que pode trabalhar nisso Pra você Pra você Trabalhar de Uber Aqui Tô falando de motorista Você precisa Você precisa Deixa eu parar aqui um pouco Pra eu terminar esse papo Com vocês Parar aqui um pouco Eu vou bater Terminar esse papo Rapidinho Pensa num coroa bonito Pensa num coroa Diferente Olha só Então Olha só Pra você trabalhar Na Uber Aqui Você precisa de ter Residência portuguesa Você precisa de ter Habilitação portuguesa Você precisa de ter Record de criminal A cada três meses Você não pode estar bebendo Entendeu? Eu gosto de curtir Meu final de semana Tomar minha cervejinha E tal Meu negócio Não gosto de ter Ter que Cumprir horário E tal Mas eu tô achando Que o jeito vai ser Eu entrar Nessa onda Da Uber Eats Por quê? Porque tá ruim Uber Eats Uber Eats ou Uber Qualquer um dos dois Ou os dois Ou tudo Mas é porque Precisa fazer dinheiro Agora você chega Sem documento Sem nada Repartição pública Tudo funcionando Com agendamento Você tem que ligar Você tem que marcar Eu precisei de ir Na segurança social Esses dias Na minha região Aqui Tinha vaga É só pra daqui a dois meses Então não é Gente Não vai resolver Os problemas da sua vida Escuta Os problemas da sua vida Não vai resolver Você abandonando o Brasil Você abandonando o Brasil E indo pra fora Não vai resolver Os problemas da sua vida Não vai Desculpa te falar Não vai Vai piorar talvez Aí você piora a sua vida Você piora a sua vida Você piora a vida dos outros Porque tem gente Que vai ter pena de você Vai querer te ajudar E talvez a pessoa Não tenha nem condição De te ajudar E eu fico vendo Esse bando de irresponsáveis Esse bando de gente Que, meu A internet era pra ser Um lugar maravilhoso Onde as pessoas Tivessem consciência Consciência De levar um conteúdo Mas ninguém gosta de mostrar Na internet Que passa por situação difícil Que as coisas estão A vida na internet Todo mundo é rico Todo mundo tá bem Todo mundo Sabe? E vende Isso é o que vende Os meninos falam Pô Juninho Você poderia ter Bem mais seguidores E tal Não sei o que Fazer os vlogs Sabe? Filmando Indo pro supermercado Indo pro negócio ali Tá, tá, tá Mas o povo gosta De ver só Só a vantagem Não, vem pra cá Com 10 euros Olha o que você pode fazer Com 10 euros Mano Isso que nem é nada 10 euros Meu dinheiro Que eu tenho Pra passar o mês Mentira Você vai no supermercado Com isso aqui Você compra Algumas coisinhas Um pacotinho de macarrão 70 centavos Uma lata de óleo Marca branca Você come muita Marca branca Mas você não vai se dar O luxo de comer Uma picanha E pá Esquece esses Videozinhos De Tiktok De Não sei o que Esses blogueirinhos Que fica Todo bonitinho Arrumadinho Eu acho que É uma das poucas vezes Que vocês me veem arrumado Em vídeo Normalmente eu estou Desbagaçado Cabelo Saranhado Não tem necessidade também Mas é a minha verdade Eu acordo Eu não pentei o cabelo Eu vou pro trabalho Eu vou pra construção Eu pego pó O dia inteiro Fiquei uma semana De cama Porque eu passei mal Muita poeira No trabalho A vida A realidade do imigrante É essa Aí tem o que trabalha Na restauração Que sai de casa cedo Volta de casa de madrugada Horário compartilhado Ganha pouco Trabalha muito Muita exigência Aí tem gente que chega É muito fresco Os portugueses Têm uma forma De conversar Um pouco mais direto Que ofende As pessoas Quando chegam do Brasil É muito difícil Tem muita gente Que sai daqui Volta pro Brasil Vai fazer tratamento psicológico Porque não aguenta a pressão E às vezes Nem vale a pena Se é pressão E tá entrando O faz-me-ri Pá Massa Top Luxo Vale a pena Mas às vezes Não vale nem a pena Não vale nem a pena O dinheiro Entendeu? Então Gente Vindo aqui Só pra bater esse papo Mesmo com vocês Que eu fiquei chateado Depois que eu fiquei sabendo Que esse menino Dá vontade de ligar Sabe? Dá ligar Ô bicho Brodo Eu gosto de você Se você estiver vendo o vídeo Você vai saber que é você Fiquei chateado Fiquei chateado 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 Por quê? Porque é uma pessoa Que eu admiro Eu já indiquei ela em vídeo A gente já bateu papo Pá Não é hora de incentivar Ninguém a vir É hora de você colocar Mano Você quer vir? Um seguidor Gosta de ter o contato com o seguidor Gosta de fazer Tá quente Gosta de fazer o rolê com o seguidor De bater o papo De fazer Beleco teco Pá Beleza Beleza mano Pode ser É massa Mas velho Dá uma ideia boa Quer vir? Quer Então deixa eu te falar Olha só A situação aqui tá assim 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 O euro Tá caro Dá uma segurada Agora mano Não Vem que eu vou te vender Uma passagem barata Que você vai conseguir Que vai abrir tudo Não vai abrir Eu só vou voltar aqui Falar Gente Olha só Pô Vem Olha só Gente Vem não Porque eu não sou desse De falar que vem também não Gente olha só Já tá melhor a situação Tá controlado Tá tendo trabalho Tá tendo isso Só se você tiver um contato Aqui já Peça essa cidadezinha Bem interior Bem interior Meio do mato Que lá você consegue Uns aluguel baratinho De 200 euros 300 euros Um apartamento de dois quartos Bem pequenininho Que você vai trabalhar na fábrica Vai ficar fixo lá Beleza Agora pra cidade grande Você não vai Não caça cidade grande não Tá complicado Tá triste Infelizmente Quem chega Não tem como ir pra roça Se você não tem um contato Se você não tem alguém Que vai te Né Igual tem um amigo meu Que mora numa cidadezinha Pequenininha É igual o Alta Compadecida Eu fui lá Fui lá pegar o encomendo A minha que tava Guardada na casa dele lá Uma casinha Um apartamento de dois quartos Ele tava pagando 100 euros 150 euros Pra ele Pra mulher e filha Entendeu Beleza Mas o cara trabalha na fábrica Ele e a mulher dele Ganha se não me engano 900 euros cada um Paga 100, 200 No máximo 300 contos de despesa no mês Porra Tá bom Mas isso é 1 em 1 milhão Tem muitos Tem pra roça É algo que eu não tenho contato Muita gente não tem contato E ninguém que te incentiva a vir Vai arrumar um tipo de trabalho Desse pra você Entendeu Então moçada É É Dá sossegada aí Esse fogo no rabo Segura aí Fica quieto dentro de casa Guarda seu dinheiro Continua trabalhando aí Não vende suas coisas Não vai vender apartamento Não vai vender sua casa Pra você ir embora Sem saber o que vai dar Não Isso a gente só faz Depois que você já está estabilizado no lugar Deu tudo certo E pra lá não Deixa eu ir lá Porque tá quente pra caramba Vou ter essa máscara Hoje é aniversário da minha máscara Dois anos de máscara A minha Brincadeira Beijo Junio Santos Fique com Deus E a rocha Chama E a rocha